Essa semana, quando eu buscava essa mensagem, essa semana, ele me faz, me colocou, Deus me deu a sua paz, e isso também, eu não sei porquê, mas assim diz o Senhor, espera ao tempo determinado para todas as coisas, não tem sido fácil, até que não será fácil, mas eu sou o seu Deus, sou eu que te sustento, te coloquei aqui, junto com o meu servo, para não prender eles, aprenda, se não terem escondido lá, a nossa mulher de Deus, essa multiplicidade de dons ao qual tu tens, Deus fala assim, foi Ele que deu, Deus fez porque Ele me deu também, eu estou sentindo isso, vamos acabar com a parceira aqui, você pediu para falar com o Senhor onde Ele fala, levanta a tua cabeça, hoje é assim que acontece, Ele escolhe, é o Senhor que escolhe os pequeninos, e elege, institui, e coloca sobre os grandes, é Ele, mas tem que passar por um tempo, e Ele prova a ter seu Deus, Ele te enche com a tua glória e te capacita, Ele te enche com a glória e capacita, para mostrar que é Deus, uma porção especial do teu Espírito, e o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, esse é o irmão de Jesus, aleluia, aleluia, eu quero um grupo de jovens aqui, os seis aqui, os três varões, as 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 mãos, vai com o senhor, para me dar a mão, eu não enxerrei a mão, tenha só um minuto de paciência comigo, estou prendendo, queridos obreiros, por favor, e em especial o pastor do Héctor,